Esse jogo é a tua vida, tem gente aqui que está perdendo há 4 anos, sabe que o final é vitória, tem um leão dentro de si, tem um imperial dentro de si, o cara sabe, você conversa com ele e ele fala, no final eu vou vencer, eu tenho a melhor estratégia, por que você está tão desanimado? Por que você não está tão entusiasmado? Por que você não está tão feliz? Sabe por quê? Porque você sabe o final, mas você não acredita, você entende isso? Todas as pessoas que venceram, elas sabiam o final, só que elas acreditaram no que elas sabiam, você sabe muita coisa, mas você não acredita no que sabe, E quando você sabe de algo, e não acredita no que você sabe, acabou para você, você entende isso? As pessoas que vão prosperar, não são as pessoas que sabem mais, nós estamos na era do conhecimento, conhecimento todo mundo tem, não são as pessoas mais articuladoras, as pessoas que vão prosperar, são aquelas que acreditam no que sabem, são aquelas que de fato se posicionam nos momentos de queda, e tem gente que na hora que está cansado, tem gente que na hora que está abatido, quer exatamente para você se posicionar, quer exatamente para você dar o seu melhor, quer exatamente para você mudar, ativar o seu melhor, você fica assim, na sua casa, esperando o cometa rala e passar, e a gente fica, gera atividade, apresenta plano, vai vender, em dezembro qualquer um ganha dinheiro, forma master, forma VIP 600, se motiva, entusiasmo, apresentou o full plano, cumpriu no olho, o cara vê um monte de obstáculo, ele não enxerga o prêmio, quem não enxerga o prêmio, não paga o preço, vocês estão entendendo? O jogo está 4 a 0, qual é o seu posicionamento diante desse 4 a 0? aonde a tua visão consegue chegar, porque eu te garanto, eu te garanto, se você plantar, na tarde de hoje, dentro do seu coração, a certeza de que você vai estar na convenção, como imperial, como diamante, o caminho é o que menos importa, o que você vai fazer, é o que menos importa, se você tomar a decisão, de mudar de vida, hoje, não interessa as suas condições, não interessa o que tinha no seu VO, até o dia de hoje, você vai mudar, essa situação.